Música Agora há pouco, por volta das 14 horas, eu estive Em uma feira livre, na rua municipal, zona leste de São Paulo De repente, veio um temporal, acompanhado de um vendaval Levando tudo que via pela frente Todo mundo tentava se proteger, de todas as formas Eu estava tentando filmar, os senhores podem ver nas imagens Que o vento me empurra, e eu fui obrigado a parar de filmar E sair, para tentar me proteger, porque senão eu ia para o chão Porque o vento era muito forte Música Música Música